Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Tô iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal, espero que vocês gostem. O vídeo de hoje, gente, é de comprinhas, né? Gente, eu fui no supermercado, meu Deus! Gente, não tá dando pro pobre comer mais não. Eu fico pensando, sabe gente, eu fico pensando o que que faz uma família que ganha apenas um salário mínimo Né? Um salário mínimo pra conseguir comer o mês inteiro. É uma luta, gente, é uma luta, tá? Porque o arroz mais barato que eu vi no supermercado hoje, gente, 34 reais, 33,99, gente. Muito caro, muito caro, gente, muito caro as coisas. O feijão 10 reais, gente, 10 reais o feijão. O açúcar 9 reais, não é açúcar de 1 quilo não, é de 2 quilos. O açúcar de 2 quilos 9 reais. Gente, as coisas tão muito caras, muito caras. Um pacote de arroz 34 reais. Eu fico pensando, essas famílias grandes, né? Há uma mãe que tem mais de 4 filhos. Vou botar 5 filhos, porque eu tenho uma amiga que tem 5 filhos. Tem 5 filhos. Eu fico pensando. Imagina uma família que ganha um salário mínimo pra sustentar 5 filhos. Com arroz, esse é absurdo. De 34 reais o mais barato, gente, tá caro demais. Aonde que nós vamos parar, né? Com esses valores altíssimos. Né, gente? Eu dou graças a Deus, né? Nós temos que dar graças a Deus em ter pelo menos o arroz e o feijão pra comer. Porque é luta. Pelos valores que estão, gente. Os alimentos, tem gente nesse mundo passando muita necessidade. Isso é muito triste. Muito triste mesmo. Hoje eu consegui fazer minha comprinha. Não comprei carne e legumes. Porque o Sodexo ainda não recarregou. Né? Não recarregou ainda. Vou esperar o Sodexo recarregar. Aí eu vou comprar carnes e legumes. Hoje eu comprei mais o grosso, né? Que é arroz, essas coisas. Eu comprei mais o grosso. Não comprei feijão. Comprei só 1 quilo de feijão. Que é aquele feijão carioca. Porque eu amei, gente. Amei esse feijão carioca. Aí eu comprei mais 1 quilo. Aí feijão eu não comprei. Porque tem, graças a Deus. Né? O que vocês não vêem é porque eu não comprei e porque não tem. Aí, gente. As carnes. As carnes e os legumes. Eu vou comprar só quando o Sodexo recarregar. Hoje, nas compras, eu comprei só alguns tomates. Gente, tomate R$14,00. R$14,00 o tomate. Muito caro. R$14,00 o tomate. Que boba. Eu peguei foi uns 4 só. Muito caro. Aí eu comprei tomate e alho só. Aí os legumes eu vou comprar quando o Sodexo recarregar. Porque não tinha como comprar de tudo hoje, gente. Tá muito caro, né? Aí as coisas que eu comprei hoje eu vou estar mostrando pra vocês, né? Minhas comprinhas do mês, né, gente? Aí eu não comprei biscoito. Porque tem biscoito. Eu comprei só alguns leites. Porque o leite tá R$5,19. Muito caro, gente. R$5,19. Aí eu vou... Meu Deus. Eu vou deixar o Sodexo recarregar. Porque o Sodexo é R$450,00, né? Então dá pra comprar uma carne, legumes e o leite e biscoito, né, gente? Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei hoje, né? E espero que vocês gostem da nossa comprinha. Gente, vou começar mostrando os produtos de limpeza. Porque já tá aqui na mesa aqui fora, né? Pra poder guardar ali no armário. E as outras coisas tá lá dentro. Então eu vou mostrar aqui as coisas que eu comprei de limpeza. Né, gente? Comprei seis sabonetes. Tem... Eu comprei seis e ali dentro tem mais quatro. Então eu comprei só seis. Comprei duas pastas dessa daqui grande, ó. De 180 gramas. Duas. Três pedras sanitárias, ó. Desodor dessa daqui. Três. Um cotonete. Um desse negócio aqui, gente, ó. Que tava R$9,00. Os três, né? Por R$9,00. Um absorvente. Aqui sabão em pó. Do Gael Lucas. Peguei um desse daqui pra ele. Porque ele tem ali, gente, mas é pouco. Comprou da caixa pequena. Então não vai dar um mês. Aí eu comprei um desse daqui. Aí pra gente eu comprei um desse aqui da Minuano, ó. Que tava R$17,00, gente. Comprei dois. Um desse azul. Um desse roxinho aqui, ó. Comprei dois. Dois. Como peguei esse produto da casa. Da Amabler. Gente, pensa num cheiro maravilhoso. Cheiroso. Muito cheiroso esse daqui, ó. Cheiroso demais. Um amaciante. Peguei desse daqui, ó. Que tava mais barato. Peguei um desse aqui pra mim. E esse daqui pro Vitor. Uma água sanitária. Dessa daqui. E outra. Dessa daqui, ó. Cloro ativo. Peguei um desse efetante. Desse daqui. Dois. Papel higiênico, gente. Desse aqui do pacotão, ó. Dois. As outras coisas que não tem aqui. Porque eu tenho, gente, ó. Tem. Ah, eu comprei sabão pastoso. Já tá no uso também. Aqui, gente. Eu comprei um sabão pastoso também. Aí, aqui, gente. Já tem bombril. Tem bastante bombril. Tem aqui. Tem que dar uma limpeza aqui. Tem sabão, ó. Por isso que eu não comprei, gente. Tem bombril. Tem sabão. Aqui tem mais uma pedra sanitária. Shampoo. Shampoo. Aí, aqui, ó. Quando eu for guardar as coisas, gente. Eu vou limpar aqui, ó. Tem negócio de matar barata. Tem mais sabão. Tem um desse aqui. Tem desse efetante. Aí, agora, gente. Agora, eu vou mostrar o grosso que eu comprei, né? Então, bora lá. Aí, aqui, gente. Eu vou te mostrar só a carne que eu comprei, ó. Foi essa daqui que foi pra almoço hoje, ó. Fiz um pedaço pra almoço e guardei o restante. A carne tá muito cara, gente, ó. Um quilo e pouco de peito bovino. Deu R$39,46. Caro demais. Nessa vasilha aqui é peixe. E peguei essa carne moída aqui, ó. Pra poder fazer um pastel daqui a pouco. De noite, né? Que nem meio quilo tem. Deu R$11,00. É, aqui, gente, ó. Foi as coisas que eu comprei. Deixa eu mostrar logo. Começar pelo arroz. Aqui, gente, ó. Esse mês eu comprei dois tipos de arroz, né? É, mas é tudo paguearinho. Só que é tipo um e tipo dois. Peguei esse daqui, ó. Esse paguearinho aqui. Ele tava de R$34,00. R$34,00. Esse paguearinho aqui. E esse daqui Estava de R$33,00. Diferença só de R$1,00, gente. Eu peguei 10 quilos de arroz. 6 quilos de açúcar. 6 quilos de açúcar. De 2 quilos. 1 quilo de macarrão espaguete. E 1 quilo de macarrão parafuso. 2 pós de café. Peguei um evoluto. Que tava R$15,00. R$14,99. Um evoluto. E um da 3 corações. Que tava R$20,00. Um da 3 corações. 2 quilos de farinha de trigo, ó. 2 quilos de farinha de trigo. E peguei 1 quilo só de feijão, gente. Peguei esse aqui, ó. Flor do Sul, né? Esse feijão carioca. Porque tem feijão aqui, gente, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, gente. Tem feijão, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 quilos de feijão. Então, peguei só um. Desse aqui, carioca. Peguei mistura de bolo, ó. 2 de chocolate. 3 de laranja. 2 de laranja. E 2 de fubá. Uma canjiquinha dessa daqui, ó. Uma canjiquinha. 2 milho de pipoca. 1 quilo de sal. 1 quinó. Gente, eu não sou de comprar, né? Vocês têm visto aí nas compras, né? Que vocês veem que eu não tenho comprado quinó, não. Mas peguei 1 quinó. Peguei 2 milho. 2 milho. É gelatina, ó. Peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6 gelatina. Miojo. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miojo. Peguei um colorau desse daqui. Só pra pegar, porque eu tenho colorau, ó. Que eu compro na casa de tempero. Peguei um salão desse daqui. O outro desse daqui. Duas massas de pastel. Uma manteiga dessa aqui da Qualy. De 1 quilo. Uma dessa de 1 quilo. Queijo. Pra poder fazer pastel. Peguei um desse aqui pra Gael, ó. De leite fermentado. E dois desse daqui, ó. Gosta muito dessas coisinhas, gente. Peguei só um desse. Que aqui tem, ó. Que a mãe dele já tinha comprado. A mãe dele já tinha comprado um bocado, ó. Tem chamito, tem um... Tem bastante coisinha aí, ó. Então, peguei só mais um pra poder complementar. Ai, suco, gente, ó. Peguei suco. Esse daqui foi a Sayane que comprou. Esse geladinho aqui, ó. Foi ela que comprou. Aqui um papel toalha. Um papel toalha. A alho. Peguei esse sacolão aqui de alho. Ó. Alho. E quatro tomates. Tomates muito caro. Muito caro. Ah, e aqui... Peguei... Três latas de óleo. Aqui também tem óleo, gente, ó. Comprei três latas. E aqui tem... Duas latas. Duas latas de óleo, ó lá. Tem pó de café também, fechado. Peguei só quatro leite, mas... É... O lado de quinto ou sexto eu vou comprar mais leite, né, gente? Esse aqui é o que tava mais barato. Por isso que eu peguei desse. Nunca vi desse leite, não. Mas ele tava de 4,19. O outro... Esse aqui tava de 4,65. O outro que tava 5,19. Dois nescau. Dois nescau. Três leite condensado, ó. Três leite condensado. Cinco cremes de leite desse daqui, ó. Cinco. Um... Fermento para bolo. Ih, comprar fermento pra pão. Aqui, gente, ó. Peguei um barbecue. Amo comer isso com lanche. Barbecue. Um ketchup. Aí, aqui, gente, eu peguei, ó. Uma bandeja de... Orelha suína. Vocês conhecem, gente, orelha suína? Olha quanto que eu paguei nessa bandejinha. Peguei uma carne seca. Olha, gente, ó. R$22,00. Esse pedacinho de carne seca. E duas calabresas, ó. Dois pacotinhos de calabresas. E esse bacon. Aí, gente. Ah, e comprei aqui, ó. Alface. Tem dois pés de alface aqui, ó. Tem dois pés de alface. Aí, gente. A carne e o legume eu vou comprar assim que o Sodexo recarregar. Aí, eu volto e gravo pra vocês, né? Pra mostrar a carne e o legume do mês. Então, é isso, gente. Nossa compra do mês, né? Vamos agradecer a Deus sempre pelo nosso alimento. Agora, gente. A notinha tem duas... Tem duas notinhas. Por quê? Primeiro, eu passei o grosso. Pagamos. Depois, nós voltamos e compramos os materiais de limpeza. Né? O grosso tem duas notinhas. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. O grosso... Eu vou virar a câmera pra vocês. O grosso, gente. O grosso, gente, ó. Deu 557,60. Aí, teve um desconto, né? Que bota o CPF. Deu um desconto de 12 reais. Aí, a compra foi pra 569,60. E o legumes... E os produtos de limpeza deu 214,86. Então, deixa eu somar tudo aqui pra ver quanto que deu o valor da compra. Então, gente, ó. O total de tudo aqui deu 743. Vocês podem somar aí também, ó. 214, mais 557. Então, gente. Essa foi nossas comprinhas do mês. E aí, ó.